São 6 horas da manhã, bora lá pra cidade Adhemar Jardim Miria, 40 quilômetros daqui de casa. Aí, canalha! Você não se inscreveu ainda no canal, filho? Se inscreve aí, pai! Dá trabalho pintar esses muros aí! E aí, galerinha! Acabamos de chegar aqui na Feira do Rolo! Então, bora lá! Vamos botar minha vida em perigo! Uhul! Olha aí, gente! Aqui, ó! Um Genesis aqui! Parece que tá mistado aqui! Temos dois Wii! Tem aqui uns controlezinhos transparentes aqui, translúcido aqui também legal! Esse Genesis aqui tá quanto, pai? Esse aqui tá quanto? Esse daí, R$50,00 vai embora! R$150,00! Sem fonte ele! Tem uns outros aqui, ó! O mano aqui tá com alguns outros aqui, ó! Dá um liga! Tem até um Super Nintendo Mini ali, ó! No controlezinho! Não dá nada! Aí, gente, ó! Achamos aqui uns cartuchinhos aqui de Mega aqui, ó! Sonic 2! Sonic 1 da Genesis! É R$70,00 isso? R$70,00, ó! Olha que legal! E tá lotado aqui de joguinho da Gradiente! Ó! Super Pitfall! Super Splinter! Pac-Man! Olha! Ó! Dragon Ball Z! Esse jogo é louco, hein! Ó! Super Scoop! Da Bazuca! Donkey Kong Country! Esse aqui, sei lá que jogo que é esse! Super 8 em 1, ó! Fight Your Fighter! Ó! Tem uns joguinhos legais aqui na Feira, aqui, ó! Aí, aqui, nós temos um lotezinho de Atari, aqui, ó! Bastante coisinha! Rapaz, em todos esses anos, nessa indústria vital, ó! Essa é a primeira vez que eu encontro uma dentadura na Feira do Rolo, ó! Dá um liga! E o par! E o par, ó! E o par da dentadura! 50 conto, ó! Dá um liga! 10 conto! Dimentadura aí, não dá nada! E ali, ó! Um Kama Sutra! Olha aí, ó! Sorta 5 só de raiva, ó! Nota de 5 reais de Itu, ó! Ó o tamanho da nota! Essa é de Itu! A chama aqui, ó! As fitinhas aqui, ó! As fitinhas de... De NES, de Master, ó! Um Play 1 ali! Você quer controle de Play? É, esse Play 1! Caralho! Esse controle de Play aqui é invocado, hein! Olha que da hora! Funciona! Funciona? Quanto tá aí esse controle? Só vai junto com o Play 1! Ah, só vai junto com o Play 1! Tá certo! Ali um controlezinho de Wii, uns DS! Tá certo! Esse aqui morde? Traz suero ele! Olha que legal, ó! Esse aqui é bonitinho, ó! E é de madeira! Quanto tá esse aqui, moço? Cobrinha! É! 25! Tá aí, ó! Esse é bem feito, hein! Esse é bem trabalhado! Olha aí, gente! Controle aqui! De Nintendo 64 aqui! Analógico bom! Difícil encontrar! Mano, dá um liga nesse controle! Controle aqui do One, mano! Esse é no controle invocado, mano! Esse é bonito, hein, mano! Isso é doido, velho! Bonitinho esse aqui, ó! 300 reais! Dá um liga aqui, ó! Controle branco aqui do Xbox e tal! E aqui a gente tem uns Playstation 2 aqui! Esse aqui tá 80 conto cada um no estado, tá? Aqui, ó! Esse é do DS, esse aqui? Não sei que eu sei que era Nintendo! Quanto que é uma fontezinha dessa? 10 conto! 10 conto, ó! Tá aí, ó! Tem aqui até um bichinho virtual aqui, ó! Tá certo! Não dá nada! Hitman 2 também é bom! Ó, dá um liga! Soul Calibur! Aqui no Brasil não dá um valor, mas lá fora... Ah, lá fora o negócio vibra, né? Medalha de honra! Batman! Aqui é joguinho de Kinect, ó! Um GTA V aqui, ó! Dá nada! Olha aí, gente! Olha aí, gente! A praça, ela fica aqui, tá? O endereço tá na descrição do vídeo, ó! Dá um liga! É essa praça aqui todinha, tá? E do outro lado também! E ao redor dela, ó! Pode ver que tem uma rua aqui! E aqui a gente tem outra rua! E ao redor dela tem o quê, ó! Tem uma feira de pastel também, ó! É bem organizadinha aqui, um ambiente bem legal! A feira, ela vai pros dois lados, tanto pra cá como pra lá, ó! Dá um liga! E aqui fica a feira do rolo, ó! Ó, a gente encontrou aqui, ó! Tripa de porco aqui na feira, aqui, ó! Aqui, ó! Pra fazer sarapatel! Aqui, ó! A moça tá colocando aqui, ó! Não posso ir pra Record, viu, Fih? Não, pra Record não pode ver, não, né? Não, Record não pode ver com a gente! Tá certo! Não, Satanás! O Celso Russomano vinha aqui, não! O Celso Russomano vinha aqui e já era, né? Dá um liga aqui a carne aqui, ó! E o Matulinho! Tá certo! Olha aí, ó! E detalhe, hein! Muito bem limpinho aqui, muito bem organizadinho aqui a feira! Aí, ó! Dá um liga nesse controle aqui, ó! Controle de Play 1, Play 2 e PC, ó! Tem umas entradas aqui do lado, aqui, ó! Controle, ele tem um cooler atrás do controle, mano! Olha que bagulho louco, ó! Esse aqui é invocado, mano! Controle de Play 2 com cooler! Da marca Nico! Olha aqui, ó! As entradas dele, aqui, ó! Esse aqui é diferenciado, hein! Esse aqui é bem louco! Olha que da hora esse cooler, mano! Olha aí, ó! Achamos aqui um monte de camarão aqui, ó! Feijão! Peixe! Como é que é? Mapará? Mapará, ó! Tá aí, ó! Só tem espinha do mês, hein! Aquele ali pequenininho é o quê? Que peixe que é aqui? Pinhaba! E eu não conheço nada, filho! Tá certo, ó! E essa é a de 15 e essa é a de 10, ó! Aí, gente! Achamos aqui um Plug Play de 75 jogos em 1! Plug Play 75 em 1! Ó, dá um liga! Só que ele usa um monte de pilha, ó! Tá sem a tampinha traseira aqui, ó! É bonitinho esse aqui! Esse aqui o cara tá pedindo 10 contos! Oi? Não pode tirar foto! Não pode, não? Ah! Só pra mandar pro tio aqui... Tá certo! Não, mano! Não vou postar vocês, não! Olha aí, gente, ó! Achamos aqueles WePag aqui, ó! Aqueles controlezinhos via Bluetooth! Os controlezinhos de Xbox! Quanto que é os controles de Xbox, pai? 70 reais, ó! Ah, e do branco, ó! Que bonito, hein! Pesadinho, ó! Dá um liga! Isso é bonito pra caramba! Tem um monte ali, ó! Aí, 70 reais, ó! Ainda vem na caixinha! Obrigado! Olha aí, gente! Aqui é o outro lado da feira aqui, ó! Fica bem no centro da praça, ó! Olha que legal, ó! Tudo bem organizadinho, bonitinho ali, uma plaquinha ali, ó! Dá um liga! Tem uma casinha bem ali no meio ali, a rua que eu falei pra vocês, a feira que fica pra lá, ó! Bem legal! Dá um liga aqui, ó! E tem mais aí, tem até escorregador ali pras crianças brincar ali, ó! Não dá nada, ó! Escorregadorzinho pra criançada brincar, ó! Pensa numa feirinha organizada! Olha aí, gente! Achamos aqui um Atari! Quanto tá esse Atari aqui, pai? Rapaz, o cara saiu! Botou aí e saiu! Aí, rapaz, aí fica difícil, hein! Ó, o cara saiu, ó! Mas tá aqui, tá bem conservado isso aqui! Tá só cheio de poeira, né? Atari, se não tiver poeira, não é Atari, né? Olha aí, gente, ó! Parti de 30 reais aqui, ó! Joguinho do One! Dark Souls aí! Playstation 4! Tem aqui também aqui no... Pra Play 3! Alguns jogos! Olha que legal! FIFA! Midnight Club! GTA! Esse GTA tá quanto? Esse GTA aí tá 100! Tá 100 reais! Esse já é mais caro! GTA! FIFA! PES! FIFA! FIFA e PES! Tá certo! E aqui tem um... Um Rocksmith aqui do Xbox 360! Ó, dá um liga aqui, ó! A gente achou aqui uns controles! Xbox 360! Esse controle aqui... Esse acho que é de Play, sei lá! Esse aqui é bonito esse controle, hein, mano! Da hora! Tem uma pegada macia, ó! Esse Play 2 tá quanto, pai? Tá sem canhão, primo! Tá sem canhão? Tá sem nada, então, aqui! Tá sem canhão! Só a carcaça aqui tá quanto? Carcaça! Cinquentinha! Só carcaça, ó! Sem canhão! Aí, gente! Achamos uns joguinhos aqui, ó! De PlayStation 3! Quanto que tá esse... Esse jogo de Play 3, pai? 30! 30! Mais em conta aqui, 30 quanto? PES 2010! Made in 2011! Aí tem um PlayStation 3 ali! Play tá quanto? 500! 500! Ah, não tá caro, não! Tá certo! 30 reais cada uma! 30 reais cada? É! Do Atari e do Nintendinho! É tudo no Nintendinho! Do Atari e do Nintendinho! 30 reais cada? É! Tá certo! Mas se você for levar a 3... Então ele pega ali, ó! Já dá pra fazer 60 quanto as 3! 60 nas 3! É! 20 quanto cada uma! A gente vai dar um giro! Sim! A gente vai dar um giro! Esse Mega tá quanto, pai? Tá completo! 200 reais completinho! Com as fitinhas! Joguinho um Andre Race! E um Home Alone! Bom, galerinha! Chegamos ao final de mais uma Feira do Rolo! E aí? Vamos ver agora o nosso saldo final da Feira do Rolo! De Jardim Miria! Jardim Miria! Bairro Cidade Ademar, né? Então a gente foi lá na feira, né? Eu comprei aqui uns camarãozinhos aqui, ó! Não dá nada! Dá uns camarãozinhos aqui no precinho, né? Aqueles salgados, né? A gente comprou um peixe, né? Aqueles peixes salgados da Feira do Rolo! Mano, quem que compra peixe na Feira do Rolo, mano? Deixa o like aí, pai! E também a gente comprou umas notas, né? Sorte assim! Só de raiva! Pensa numa nota grande, mano! Essa nota aqui, pai! Ela é maior que o meu pé, mano! E tá aí! Então, gente! A gente foi ao Encontro do Mais Raro! Sempre é o Encontro do Mais Raro! Pra você que acompanha o canal do Colecionador! Nós vamos visitar todas as feiras do Rolo de São Paulo! Eu vou ficando por aqui! Um forte abraço! E é nóis! Uhul! Para mais conteúdo de qualidade como este e peixe fresco na minha geladeira, considere-se se tornar um membro do canal! Ou então, ajude agora mesmo com o Pix, o colecionador! Chave link na descrição! Muito obrigado e que Deus dê saúde a todos!